Bom dia a todos, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para participar com a gente, para interagir, para comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, por onde você acompanha o RCN Notícias e ao mesmo tempo pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem também o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, 3509-7500, por onde você também pode interagir com a gente, pode participar, inclusive das nossas promoções. Então tem vários meios para você interagir com a nossa audiência, conosco aqui nos estúdios e também para você acompanhar o RCN Notícias, pela TVC, pela Rádio Cultura FM, pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela tua companhia. 6h40, vamos agora então com ele, o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando de mandado de prisão, porque o SIG aqui de Três Lagoas prendeu um homem suspeito de estuprar a própria filha, Alfredo Neto. Bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Ana, 48 anos tem esse homem, ele foi preso aqui em Três Lagoas, na sexta-feira, mas o SIG só emitiu a nota na tarde de ontem, após a confirmação do mandado de prisão e assim que a Justiça aceitou a prisão desse homem, que em 2011 teria passado a estuprar a filha, que tinha 10 anos na época. A menina, por cerca de 5 anos, sofreu na mão do pai, até que com 15 anos, em 2016, ela procurou a delegacia da cidade de Nova Alvorada do Sul, aonde ela morava com o pai e a mãe. Lá ela relatou os abusos sofridos pelo pai, disse que assim que a mãe saía para o trabalho, ela era abusada sexualmente e, posteriormente, ameaçada de agressões e também de mortes, se caso contasse algo para a mãe ou para alguém. Aos 15 anos, a garota sentiu coragem e procurou a delegacia de Nova Alvorada do Sul, aonde registrou o boletim de ocorrência e a polícia, desde então, daquela cidade estava atrás do homem. Homem esse que estava sendo considerado foragido da Justiça e foi localizado aqui em Três Lagoas. Ao perceber que ele estaria em Três Lagoas, a polícia de Nova Alvorada do Sul conversou com o SIG, que começou a fazer o levantamento e conseguiu descobrir o local aonde esse homem estaria vivendo. Após a descoberta, os policiais foram até a residência dele, aonde deram voz de prisão, e o levaram para a delegacia, aonde ele confirmou as ocorrências registradas naquela delegacia e segue preso, esperando por uma decisão da Justiça. O mais interessante, Ana, é que ele veio para Três Lagoas e aqui ele convivia com a mesma família daquela época do delito, com a esposa e a filha abusada. Agora, a Justiça vai tomar conta desse caso e a gente vai acompanhar para ver se esse homem vai receber o benefício de responder o processo em liberdade ou seguirá preso aqui no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas até que seja deferido ou a transferência dele para aquela região ou se ele irá cumprir pena aqui no Presídio de Segurança Média até o julgamento do caso, Ana. Nossa, a gente sabe nem o que falar. Um absurdo, né, Alfredo Neto? Cada notícia que eu vou te falar, cada ocorrência que a gente tem hora que não consegue nem acreditar nessas ocorrências que são registradas. Lamentável, viu? 6h43, Alfredo, mas a gente fala agora de um afogamento. Teve um homem que, infelizmente, morreu afogado, Alfredo? Isso mesmo, Ana. O caso aconteceu no sábado. O corpo foi encontrado ontem pela manhã no Rio Verde entre Brasilândia e Três Lagoas. A vítima, identificada como Fábio Rogério Bayan, de 53 anos, teria ido pescar com um amigo no sábado lá no Rio Verde quando eles de barco acabaram sofrendo um acidente. A corda que segurava o material que eles estavam usando para cevar a região de pesca acabou enroscando na hélice do barco e o barco acabou sofrendo ali uma parada brusca. Ambos foram arremessados do barco. O colega de Fábio conseguiu nadar até a margem do Rio Verde, mas Fábio não foi mais visto. Após o acionamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, as buscas foram iniciadas onde foram feitas primeiro as buscas por terra e uma visualização superficial da água. Buscas essas que perduraram todo domingo e, na manhã de ontem, o Corpo de Bombeiros conseguiu localizar o corpo do Fábio às margens do Rio Verde. Após essa localização, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal foi informado aqui de Três Lagoas. A polícia científica foi até o local, aonde acompanhou ali a retirada do corpo e, posteriormente, o corpo foi transferido para o imau de Três Lagoas, aonde passou por necropsia e, posteriormente, liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. Um inquérito policial foi aberto e o resultado deve sair em cerca de 30 dias para esclarecer as causas da morte do Fábio nesse afogamento registrado nesse final de semana ali no Rio Verde, em Brasileira.